Encontrei um jogo onde podemos controlar o Charlie the Stick e podemos simplesmente fazer qualquer coisa com ele, desde cortar a carne até arrancar a língua dele. E pra quem não sabe, esse jogo não existe mais na Play Store, é um jogo banido. E por que será que ele foi banido? Será que tem algo que não sabemos? Então nesse vídeo, vamos ver se podemos fazer o Charlie falar com a gente. Assiste até o final e coloque nos comentários o que você percebeu de estranho no Charlie. Tá, beleza. A primeira coisa que eu quero fazer com essa carne, cara, é tentar salvar ela, porque o Charlie precisa ser salvo, velho. Peraí, o que é isso? Meu Deus, eu estou mexendo na carne, velho. Vamos ver o que dá pra fazer com os Charlie aqui dentro desse jogo. Cara, olha só, tem um monte de opções aqui. Peraí, vamos testar isso aqui. Será que dá pra cortar ele? Meu Deus, Charlie! Legal, tá legal. Essa não foi muito boa, cara. Vamos tentar salvar ele, velho. Eu gosto muito do Charlie, não queria que ele acabasse sendo cortado por mim, velho. Tá, tem um botão aqui de martelo. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, pobre Charlie! Não, Charlie! Não passa isso com o Charlie, velho! E pior que toda vez que a gente acerta o Charlie, a gente está ganhando pontos aqui. Eu estou com 568. Beleza, mas pra que servem esses pontos? Eu não sei. Ah, não, mentira. Tem um pincel aqui, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai colorir o Charlie? Peraí. Ah, não! Meu Deus! É o maçarico! Cara! Meu Deus! Cara, nós acabamos com o Charlie, velho. Vocês viram que tem outro Charlie aparecendo aqui, mano? E essa pimenta? Será que vai... Ah, nós estamos temperando o Charlie, cara! Meu Deus! Nossa, isso está muito doido, mano. Eu tenho muita opção da hora aqui, velho. Tá, o próximo que eu quero ver é esse alicate aqui, velho. O que você acha que vai ter nesse alicate? Vamos ver. Eita, eita, eita! Oh, quase que arrancamos a língua do Charlie, velho. Que doideira, mano. Peraí, peraí. E se eu tentar clicar várias vezes? Será que a língua dele vai sair porque eu estou clicando? Vamos ver. Ah, Charlie! Arranca a língua, Charlie! Ai, caramba! Nossa! Eu acho que não está dando certo. Deixa eu ver com a pimenta, então. Eu vou clicar na pimenta e vou clicar várias vezes. Vamos ver se a gente vai acabar temperando mais o Charlie. Meu Deus! Ele vai espirrar, velho. Que doideira. Eu estou jogando um jogo de temperar, cara. Gal, tá legal. Olha só, tem um monte de opções aqui. Eu estou vendo que tem um rolo de macarrão que custa 10 mil. 10 mil? Ou melhor, é isso mesmo. Acho que 10 mil, cara. E tem outro aqui de 14 mil, 16 mil, 20 mil! Cara, tem até de 36 mil que é simplesmente um fogo, cara. Olha só que doideira. Peraí, vamos tentar ganhar pontos aqui nesse jogo? Primeiro, nós vamos testar essas opções aqui em cima, cara. O que significa esse negócio de lottery? Vamos clicar para ver. Uh, olha só. Ah, nós ganhamos pontos de carne. De graça, cara. Olha só, 1394. Dá para jogar de novo? Ah, não. Só dá para jogar uma vez. Não acredito! Mas tem um minigame aqui em cima. Será que tem alguma coisa legal? Ah, nós temos que clicar no Charlie. O Charlie não pode cair. Não, Charlie! Segura aí, amigão. Meu Deus! Não! Eu deixei o Charlie cair. Ah, não. Beleza, vou tentar de novo. Cara, é difícil jogar isso aqui. Ah, cara! Eu não consegui nem clicar na carne. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Uh, opa. Uh, agora está indo. Nossa, cara. Se eu não ficar clicando, eu não consigo pegar ela. Olha isso. Opa! Nossa, Charlie. Nossa, Charlie. Os seus irmãos estão caindo aqui no fogão, velho. Eu estou conseguindo. Boa, cara. Olha só, dá para clicar rapidinho, mano. É só você clicar no momento certo. Aí, está dando ponta dentro. Cara, a gente vai fazer muito ponto aqui, velho. Vai finalmente assar o Charlie para saber o que acontece com ele, mano. Boa, mais um. Cara, não é tão difícil, não. Estou conseguindo, estou conseguindo. Não! Ah, mas eu não ganhei nenhum ponto com isso? Mentira. Ah, não. Eu não ganhei nada. Não acredito, cara. Eu estou com 1.481. Ixi, 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 ixi. Nossa, eu joguei molho de pimenta nos olhos do Charlie. Desculpa, Charlie. Ah, Charlie, me perdoa, cara. Espera aí, o que é isso? Ah, parece que nós temos aqui um menu. Colete um milhão de bolas de carne para destravar esse level. Oh, espera aí, mas... Ah, então isso aqui são bolotas de carne. Tá, a gente tem 1.529 carnes, né? Para a gente destravar o modo médio, a gente precisa de 10.000, cara. Mas como é que a gente vai conseguir tanta carne? Deixa eu ver o que é isso. Level Swifter. Não sei o que é isso, não. Eita, filha. Eita, 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 eita. Não queria bater em você, não. Desculpa, Charlie. E tem uma outra opção aqui, escrito vídeo, cara. Espera aí, deixa eu ver esse clicar aqui para ver o que é. Ah, é uma apresentação. Olha só. Ele mostra as coisas que a gente pode fazer com o Charlie. Eita, a gente pode quebrar os dentes do Charlie, cara. Que isso? Pobre Charlie. Ah, cara, não faz isso com o Charlie. Meu Deus, essa carne vai sofrer muito na nossa mão. A gente não pode deixar isso acontecer. Tá, beleza. Eu quero chegar nos 10.000 pontos para eu poder usar esse rolo de macarrão. Deixa eu ver se eu consigo usar. Calma aí. Não. Ainda a gente não consegue. Mas eu acho que se a gente cortar o Charlie... Ai, Charlie. Ai, caramba. Nossa, o Charlie não merece isso, velho. A gente ganha alguns pontos se a gente fizer isso também, velho. Olha só que doideira. A gente está com 1.840. Eu vou esquentar o Charlie para ver quantos pontos a gente ganha. Ai, Charlie. Desculpa, tá? Mas é o que eu queria ver as outras coisas. Ah, 1.900, velho. Tá legal. Eu vou tentar aumentar os nossos pontos aqui até chegar a 10.000 para ver o que acontece com esse rolo de macarrão, cara. E olha só que engraçado, cara. A gente consegue aumentar esse level aqui em cima. Será que é para maltratar mais o Charlie? Calma aí. Eu vou cortar ele de novo. Ai, caramba. Pobre Charlie, cara. Ele não merece isso, mano. Só que a gente acaba ganhando ponto com essas coisas. Agora eu vou martelar o Charlie para poder amassar a carne, né? Tratar a carne. Beleza. Vamos agora massagear a carne. Massageando a carne. Beleza. Estou massageando. E agora nós vamos tentar usar o maçarico de novo na carne porque a gente precisa assar ela para preparar um belo banquete, cara. Um banquete de Charles. Meu Deus. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar jogar o minigame para ver se eu consigo ganhar mais pontos aqui, cara. Ele é um pouquinho difícil de fazer, cara. Mas dá para a gente tentar ajudar os amigos do Charlie aqui, cara. Olha só quantos estão caindo, mano. Amigos do Charlie. Calma. Eu vou ajudar vocês, amigos. Calma aí, cara. Eu não sei quem está querendo comer todos vocês, mas a gente vai salvar vocês. Calma aí. Ai, estamos ganhando bastante ponto, hein? Será que com esses pontos aqui dos irmãos do Charlie eu consigo ganhar mais pontos para tentar maltratar o Charlie, cara? Eu não queria maltratar ele, mas eu queria ver o que aquele rolo de macarrão faz, velho. Eita. Nossa. Nossa. A gente pegou no máximo 18 irmãos do Charlie. Meu Deus. Não é tanta coisa assim, mas tudo bem. Toda vez que eu clico aqui no molho de pimenta, olha só o que acontece. Ele simplesmente vai lá e joga uma pimentinha no olho do Charlie, cara. Mas peraí. E se eu clicar naquele martelo ali em cima, cara? Ah, funciona também, cara. Então a gente pode clicar no martelo aqui em cima também. Peraí. E se eu clicar na faca? Ah, não. Eu não gosto dessa parte da faca, cara. Machucar o Charlie não é comigo. Tá legal. Vamos tentar pegar o negócio de cortar a língua. Eita. Peraí, peraí. Eu vou tentar arrancar a língua do Charlie para ver se a gente consegue assar ela também, cara. Peraí. Segura aí, Charlie. Nossa, essa língua dele é muito grande, velho. Só que eu não consigo tirar ela, droga. Beleza, eu vou testar uma coisa com vocês. Alguns inscritos me disseram que se eu ficar amassando a carne 10 vezes, ele vai fazer alguma coisa diferente, cara. Beleza, eu vou tentar amassar ele 20 vezes. Vamos ver se ele vai ficar chateado comigo e vai me dar, de repente, até uma Jips Kerman. Vamos ver. Já pensou se ele dá uma Jips Kerman? Ele vai ser muito doido. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô amassando a carne. 8, 9, 10. Já passou de 10. 11, 12. Caramba, 13. Vamos ver se ele vai ficar de saco cheio, mano. 14, 15, 16. Cara, eu já tô amassando ele muito tempo, cara. 17, 18, 19, 20. Já tô no 20, velho. Nossa, ele deve estar muito bravo comigo, Charlie. Você tá bravo, mano? Por favor, não me ataca, velho. Meu Deus, eu já tô no 30, cara. Nossa, eu vou chegar até o 40 pra ver. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cara, já tô clicando há muito tempo, velho. Simplesmente não acontece nada. Beleza, vamos tentar, então, cortar ele mais uma vez. Será que se eu clicar várias vezes aqui ele corta mais, velho? Também não tá funcionando. Tá, ao invés de cortar, eu vou tentar, então, martelar ele. Calma aí. Vou clicar várias vezes pra tentar ver se acontece alguma coisa. Nossa, parece que ele martelou mais uma impressão minha. Calma aí. Eita, cortei ele de novo. Não, Charlie, desculpa. Meu Deus. Caramba. Eu não queria fazer isso com você, cara. Pelo amor de Deus. Cara, esse da pimenta é muito estranho, velho. Olha só isso. E tem duas pimentas. Essa aqui, essa pimenta aqui, é aquela pimenta moída, né? E esse aqui é pimenta... Ui, pimenta do reino, velho. Que doideira, mano. Só que, simplesmente, o Charlie não consegue se defender disso, velho. Nós estamos com 3 mil bolotas de carne. Só que a gente precisava pegar, pelo menos, aqui, deixa eu ver... A gente precisava pegar, pelo menos, 10 mil. Porque, com 10 mil, a gente consegue passar pro próximo nível, cara. Olha só que doideira. Cara, eu tô com 3.878 pontos, cara. Pra gente conseguir fazer um desses, a gente precisava, pelo menos, de 10 mil. Eu vou tentar fazer ao contrário. Ao invés de cortar o Charlie, eu vou tentar arrancar a língua dele primeiro. Beleza. Opa, desculpa aí, Charlie. Não queria fazer isso com você, cara. Você parece ser um cara legal, mas eu preciso dos pontos. Tá legal. Vamos colocar as pimentinhas nele. Meu Deus, a pimenta moída. Ele não está nada bem com isso, hein? Vamos colocar um pouco de amassarico agora, para deixar ele tostadinho. A cara dele é muito doida, velho. Coitado do Charlie, velho. Vamos tentar aqui pegar agora o martelo, de novo. Beleza, a gente estava com 3.800, tá? Agora vamos pegar uma faca. Essa não é, Charlie. A doeu até em mim, cara. Pegamos agora, estamos com 4.200, cara. Meu Deus, a gente vai precisar fazer isso várias vezes para chegar nos 10 mil, cara. Coloca nos comentários e me fala qual desses aqui vocês querem que eu faça. Querem que eu faça o da faca, que é 14 mil. Querem que eu faça o do rolo de macarrão, que é 10 mil. Da dinamite, que é 10 mil. Cara, o que será que é esse da dinamite, velho? A gente não sabe ainda, mano. Eu estou muito curioso para saber o que é isso aqui da dinamite. Tem esse da furadeira, que é 20 mil. E tem um terceiro item de faca, cara, que é 27. Será que o de 27 mil, ele vai cortar o Charlie inteiro, velho? Coloca nos comentários aí, eu não tenho certeza. O 29 mil, a gente tem um garfo para poder colocar o Charlie no fogo, velho. Mas não tem nem fogo aqui para colocar o coitado, velho. Mas beleza. Tem um de 32 mil, que é como se fosse um alicate maior do que esse aqui de baixo, cara. Olha só isso, mano. Deve ser muito louco. E tem um 33 mil, que é literalmente colocar ele numa frigideira, cara. E o 36 mil é o fogo. Simplesmente tacar o Charlie no fogo, cara. Olha só que doideira. Qual desses vocês querem que eu faça no vídeo? Coloca nos comentários e me fala, beleza? Aproveita e coloca nos comentários se vocês querem que eu faça uma parte 2 desbloqueando todos os pontos aqui do Charlie's Stick, cara. Olha só que doideira, mano. Então já coloca aí para saber, beleza? Parte 2 ou não. Aproveita agora e clica no lado esquerdo no nosso próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Cara, esse Charlie é muito doido, velho. Eu achei ele muito engraçado. Não esquece de se inscrever agora no canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui, mano. Beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho